Comodidade. Comodidade e, no mesmo tempo, tranquilidade, que o cliente se sente muito seguro em trabalhar com fixos. Nenhum cliente questionou ou duvidou da qualidade ou da segurança do produto. Como é um produto do Banco Central, isso a gente deixou bem claro para todos, isso foi muito fácil de implantar. Todos os custos que a gente tinha com os cartões, com o boleto, tudo foi repassado para o nosso preço e beneficiar todo o nosso cliente. Eu acredito que o mundo está caminhando para essa área tecnológica, para essa área de facilidade. Uma vez que esse produto não existisse mais, seria realmente um proibido gigante. Obrigado.